Olá, minha audiência. Estamos começando agora ao vivo mais uma matéria. Atenção, denúncia! Vocês sabem que na semana passada, no jogo Corinthians e São Paulo, teve uma polêmica envolvendo o jogador Rodrigo Caio? Que teve uma atitude fair play, dizendo que na hora que a bola foi pra área e o juiz deu cartão pro Jô... Ele tá tomando cartão amarelo. Ele toma cartão amarelo, o Jô... Quem atingiu foi o Rodrigo Caio e sobrou pro Jô. Ele falou que não. Não foi o Jô que pisou no goleiro, fui eu. Então o juiz fez o que? Tá revertendo a decisão agora, tá revertendo a decisão, tirando o cartão do Jô. Anulou o cartão do Jô e aplaudiu o Rodrigo Caio. Mas essa atitude é muito pouco comum nos jogadores de futebol. Depois disso, coletiva de imprensa, aí que está o Maicon. Quando foi perguntado sobre o caso... Eu acho que é melhor a mãe deles chorando que a minha em casa. Prefiro a mãe dos meus adversários chorar do que a minha em casa. Eu acho que a gente mãe nenhuma merece chorar, entendeu? As mães não são aqui pra chorar. Muito bem! O São Paulo, a gente tá vendo que não vai bem. Eles estão entre eles brigando e o time vai chegar aqui no aeroporto. E nós vamos pra lá! Precisamos falar com o Rogério, ver o que ele acha. Está comandando um time que briga entre si. Atenção, denúncia! Bacalhau! Sensacional! Rodrigo, Rodrigo! Você acha que se tivesse algum jogador do Corinthians na sua posição, ele faria a mesma coisa? Enganei você! Não tem ninguém do lado! Mas o jornalista faz isso pra enganar você. Ele pergunta sem ninguém do lado pra usar a outra resposta da pessoa. Mas eu não faço isso, vou esperar eles ali. Chico, só um momento! Prazer! Bacalhau! Bacalhau! Não foi com medo! Mas eu sempre ressuscito, porque eu sou polêmico, denúncia! É Jesus! Essa polêmica que gerou do comentário da atitude de Rodrigo Caio, o que você achou dessa atitude? Porque todo mundo ficou impressionado, se todo mundo se impressiona com uma atitude fair play de um jogador, significa que todos os outros não são honestos? Não, eu acho importantíssimo que isso aconteça cada vez mais. Pra ser educativo, pras pessoas aprenderem. Então quer dizer, funciona ser honesto no jogo? Funciona! Se malandro soubesse como é bom ser honesto, seria honesto só por malandragem. Denúncia, denúncia! Denúncia, denúncia! Soubemos aqui que o avião já pousou. Se já pousou, eles estão descendo. Se eles estão descendo, eles vão passar por ali. E quando eles passarem por ali, eu vou estar aqui, olhando no olho da cara. Olha lá! Rogério! Rogério! Tudo bem? Bacalhau! Tudo bem, Rogério? O que eu quero saber de você? Rogério, você não pode falar comigo? Não pode falar? Quero saber dessa polêmica do Rodrigo Caio, o que ele alegou e o Michael. O Michael! Rogério! O que você achou disso? Desse desentendimento do Rodrigo Caio com o Michael das declarações? Rogério! Vai falar? Atenção, denúncia! Polêmica, mas vou acompanhá-lo até o ônibus, então, pelo menos. Prazer, irmão. Com o maior prazer. Por favor, cuidado! Olha lá, está subindo, deu tudo certo. É isso. Não quis falar. Por quê? Rogério, o seno é chato pra car... é por isso. Vamos ver que está saindo mais gente. Vem, vem rápido! O pessoal está me atrapalhando com as malas pra eu não passar. Ó! Ó! Está me atrapalhando com as malas pra eu não passar! Aquele lugar, por favor! Ah, não! É foto! É entrevista! Ah, nem você é lugar! Queria saber sobre a... Você vê que eles não falam. Tem que falar em outra língua com ele. Ó, Lugano, eu quero saber sobre a polêmica. A atitude do Rodrigo Caio. Obrigada. Arriba. Rodrigo Caio, Fair Play. Vamos ver a gente aqui. Muito bem. Tu achas que se todos os jogadores fossem iguais, tivessem a mesma atitude do Rodrigo Caio, futebol seria diferente do Brasil? Não. Vambora. Mais uma vez, a tática da foto é boa. Lucas! É um vídeo? Ah, Lucas, me responda sobre a polêmica do Rodrigo Caio. Você acha que na Argentina os jogadores também tem fair play que nem o Rodrigo Caio? Hein? Rodrigo! Ô, Rodrigo! O que você não fala é uma atitude nobre do Rodrigo Caio de São Paulo? Estou começando a achar que aquilo foi uma atuação dele. Não vai falar? Ninguém quer falar? Ninguém quer falar? Ninguém quer falar. Mas é claro. Eu sei por quê? Eu sei por quê? Eu sei por quê. O que você não fala é uma atitude nobre do Rodrigo Caio? Já gerou um tumulto aqui, nossa presença. Por favor. Rodrigo Caio, não é ele, não é ele. Não é, não é, não é, não é, não é, não é, não. Rodrigo, Rodrigo, por favor. Rodrigo, 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 por favor O que é? É esse? É esse? Rodrigo, por favor Sua atitude fair play, estou elogiando você Se todos os jogadores tivessem essa atitude, Rodrigo Futebol seria diferente, não? Você achou do comentário do Michael a respeito da sua atitude? Eu acho que é melhor a mãe dele chorando que a minha Em casa Quero falar sobre isso, não Quero falar sobre isso, não Quero falar sobre isso, não Por que? Você precisa falar sobre isso E eu quero falar com você Para os outros jogadores seguirem o seu exemplo Você não acha? Ela não vai falar? Mas eu acompanho até o ônibus, por favor Pode subir, muito obrigado Ah, você não sobe, ele não sobe, ele não sobe Estão indo embora, vamos lá Ignoraram completamente Se eles driblassem no campo, como eles driblam a gente aqui São Paulo ganhava todos os títulos Eu sou o bacalhau, sensacional E aí E aí E aí E aí E aí